Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o teu pintor Hoje eu vou mostrar pra vocês Essa igreja linda Bem antiga Toda de pedra E ela está tendo missa No momento aí pessoal Eu não vou poder entrar não Mas vou mostrar um pouco aqui fora Pra vocês Muito bonito né Deve ser bem antiga ela Não sei o ano dela Que foi feita mas É bem interessante né Toda feita de pedra De tijolo pessoal Deixa aquele joinha aí E aquele comentário aí Pra ver o que vocês estão achando Tá certo Eu não vou poder entrar Pra mostrar o povo não Porque não fui permitido Mas vou mostrar aqui fora Um pouquinho aqui ó Muito interessante né Vida pequenininha mas Muito legal Eu mesmo achei essa igreja Muito top Muito bonita O estilo dela simples Porém uma arquitetura Muito legal Olha só Olha só Obrigado. É isso aí. Vou encerrando por aqui, tá certo? Como eu falei, não posso entrar para poder gravar o corvo lá dentro. Mas, o importante é que vocês virem aí como que é, né? Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Fique todo com Deus e até a próxima, se Deus quiser.